Fala galera, tá cada vez mais perto a volta de Outlander, a estreia da sexta temporada E aqui ó, vou trazer uma entrevista da Caetrona Balfe, a Interrupt da Claire, pra falar sobre isso Mas antes de assim galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda E se tá conhecendo também agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada Então galera, pra começar teve uma coisa que me empobrei demais, assim ó Daquela lembrança, vão fazer quase dois anos, né, que teve o encerramento da quinta temporada Pra gente ter a estreia da sexta temporada, assim, é muito tempo E a Caetrona Balfe, a Interrupt da Claire, falou em recente entrevista pra revista Elle, lá nos Estados Unidos Um pouco sobre o que esperar da personagem e também da sexta temporada Abre aspas pra ela Os eventos do final da quinta temporada realmente desestabilizaram Claire de uma forma que nunca vimos antes Acho que Claire sempre foi capaz de compartimentar as coisas e seguir em frente Com aquela mesma atitude confiante dos anos 1940 Ela embala as coisas em uma caixinha, estaciona e segue com o resto da vida Vemos que ela é incapaz de usar esse mecanismo de enfrentamento para superar esse incidente específico Portanto, é realmente adorável finalmente separá-la de uma forma e encontrar suas principais vulnerabilidades Acho que é a única maneira de ela se curar adequadamente Porque ela tem que encontrar uma nova maneira de lidar com a situação Ela tem que encontrar um novo caminho Há coisas realmente boas para a Claire nessa temporada Temos alguns ótimos diretores de volta E acho que estamos brincando de novo com o estilo do show Então isso é realmente emocionante Então galera, agora eu quero muito saber de vocês A expectativa de vocês para a estreia Para o retorno de Outlander Sexta temporada, 6 de março, agora de 2022 E não esqueça que assim galera Curte o vídeo, assina o canal, dá aquela mega ajuda E é claro né galera TG04, viva o sonho aqui E é claro né E e aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma